WD Stores, camisas de time na melhor qualidade e menor preço do mercado, personalização e envio para todo o Brasil. Mostra não parceiro, chama aí no primeiro link da descrição. E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e no vídeo de hoje eu trago a vocês mais algumas informações confirmadas relacionadas a PES 2022. Rapaziada, iremos falar sobre trailer, sobre gameplay, sobre versão DM, então fica ligado até o final do vídeo que vai valer muito a pena. Então lembrando, desde o começo do vídeo, já clica no gostinho aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal, porque irei trazer todas as informações que saírem de PES 2022 nas próximas semanas, você vai conferir tudo aqui, beleza? Então se inscreve aí, ativa o sininho sem perder tempo, galera, bora pro vídeo. Bom rapaziada, o vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, nós iremos tratar de assuntos oficiais, né galera? E vamos falar sobre coisas confirmadas que tenho certeza que é do interesse de todos vocês, tranquilo? Primeiramente, né galera, como vocês sabem, algumas semanas atrás eu trouxe um vídeo falando sobre a possível data de um trailer de um possível gameplay que ainda não estava confirmada se haveria ou não o E3 esse ano, né galera? Porque ano passado foi cancelado devido ao gravamento da pandemia. Então ainda tudo era uma grande interrogação, ninguém sabia se a cena aconteceria ou por mais uma vez seria adiado novamente. Mas até então nós tivemos uma data que poderia ser e tal, tudo mais. Essa informação não é tão atual assim, só que saiu semana passada. Só que como semana passada saiu a DLC 5.0, saíram muitas informações de PES 2022. Eu decidi, mano, prolongar, adiar um pouco mais essa informação e aqui estamos nós pra trazer elas a vocês, né rapaziada? E sim rapaziada, tudo passou de um grande rumor e segundo alguns inscritos, um grande fake que eu trouxe aqui pro canal de informação confirmada. Sim rapaziada, tivemos a confirmação que esse ano estará rolando a E3, galera. Sim, a E3 estará rolando dia 12 ao dia 15 de junho. Então marca aí na sua dinâmica, agora é certeza. Daqui a dois meses devemos ter o anúncio oficial de PES 2022, né galera? Só que o evento esse ano ocorrerá de uma forma diferente. Porque sempre era um evento onde reunia milhares de fãs de games, milhares de gamers. E um evento muito top, né cara? Só que esse ano ocorrerá online, sim galera. Eles irão fazer uma transmissão, acredito que é ao vivo, do evento e será gratuito para todo mundo que quiser acompanhar. E eu achei bem legal, bem interessante. Bom, mano, mas o que indica se a Konami estará ou não no evento? Sim rapaziada, dentre as empresas que confirmaram presença, a Konami é uma delas. É claro que não poderia faltar também o PES. Então sim, a Konami e o PES 2022 estarão presentes no evento, né galera? Então, se nós tínhamos alguma suspeita, alguma dúvida, agora é certeza. O PES 2022 estará na E3 do dia 12 ao dia 15 de junho. O que devemos ter nesse evento, mano? É claro, de quebra, aquele trailer que eu não acredito ser um teaser. Porque todo E3, eles fazem isso. Eles lançam um teaser de 20, 30 segundos. Só que eu acho que esse será um trailer um pouco mais complexo. Porque além do jogo ter muitas melhorias, também eles já lançaram um teaser no ano passado. Vocês lembram muito bem, um teaser de 20 segundos, de 20, 30, 40 segundos. E que eles já liberaram as primeiras imagens de forma indireta do PES 2022. Por isso que eu acho que esse trailer que for disponibilizado na E3, vai ser um trailer bem mais, ó, supimpa, né cara? Bem mais completo, onde irá revelar muitas coisas do game. Além do seu nome oficial, as plataformas que ele será lançado, como iremos ver as primeiras imagens da Unreal. Então, olha, eu tô muito hypado por ver o que a Konami está guardando pra nós nesse evento. É claro que além de um trailer, também devemos ter primeiras imagens de gameplay disponibilizadas, né galera? De gameplay na prática, porque você sabe, já tem gente testando o game, produtores da Konami já estão testando o jogo, então eu acho que sim que eles irão liberar imagens para o evento, sim, para a E3. Irão liberar pequenas cenas. É claro que dificilmente teremos gameplays completas, como partidas inteiras, como é jogado a versão demo, por exemplo. Mas sim, eu posso garantir pra vocês que nesse evento possa sim ter poucas... vão ser poucas imagens, algumas cenas de gameplay de fato, como comemorações, cenas de gol, defesas, novas animações de faltas e tudo mais. Então, mano, eu tô bem hypado pra ver o que vai acontecer nesse evento, né velho? Marca aí na sua agenda, não esquece. Dia 12, a 15 de junho estará rolando a E3, né cara? E Konami e PS tem presença confirmada. Bom rapaziada, após essa confirmação, vamos trazer mais uma informação também, que é muito do interesse de todos, né cara? Aqui nós iremos falar sobre versão demo. Há poucos dias atrás, há poucas semanas atrás, eu trouxe um vídeo falando que não teríamos versão demo para a antiga geração, né galera? E eu já estou sim por falar de versão demo, já estou recapitulando essa informação. Então, nós devemos ter versão demo. É claro, se tudo se confirmar, se por mais um ano a antiga geração sim, por fato, ser um season update, que é o que todos os humores apontam, nós devemos ter uma versão demo para a antiga geração, e ser uma versão demo apenas para a nova. Ano passado não saiu a versão demo, mas esse ano é certeza que vai sair, tá rapaziada? Esse ano nós teremos uma versão demonstração gratuita, mas a grande dúvida é, sairá ou não para a antiga geração? O que temos até o momento é que a demo não sairá para a antiga geração, e estará chegando apenas para a Playstation 4 e Xbox Series. Agora, quando é que deve chegar essa demo, a versão demo, Manoel? Quando é que elas estarão disponíveis para todos nós conseguirmos jogar os nossos consoles, de forma gratuita e tudo mais? Bom, galera, a data mais provável, Mano, eu fiz muitas pesquisas aqui, muitos sites que fazem informações de PES, e todos eles estão arriscando na mesma data, porque muitos indicativos mostram, porque sem falar que esse ano o PES, é claro, tem muitas melhorias, eles já estão desenvolvendo o jogo há três anos, então, como sempre, a Konami gosta de lançar a versão demo antes do FIFA para ter o maior destaque, para as pessoas, vamos dizer, que ficarem mais aipadas, entre aspas, com o PES, porque o PES estará disponível antes, muitas pessoas irão testar o PES antes, porque se lançar depois do FIFA, como o FIFA vende mais, pode sim dar uma flopada no game, por exemplo, né, rapaziada? Então, eu diria para vocês que a data provável de termos a disponibilização dessa versão demo é do dia 10 ao dia 17 de agosto. A última versão demo que foi disponibilizada foi a do PES 2020, que saiu no dia 30 de julho, galera, então, olha, Mano, muito cedo, né, cara, muito cedo. Mas diria para vocês que isso não deve se repetir, até porque a data mais provável de lançamento do game é no dia 29 de setembro, então, dificilmente, eles liberariam por mais uma vez assim tão cedo, né, galera? Porque, lembrando, esse jogo não é mais um experimento, como foi o PES 2020, o PES 2020 foi mais um experimento com alguns problemas, então, eles lançaram muito cedo para ter tempo hábil para acolher o feedback da comunidade, para corrigir todos os problemas, mas esse ano, esses problemas, esses mesmos problemas prometem não se repetir, até porque o jogo já está sendo lançado, já está sendo desenvolvido há muitos anos, né, cara? Então, sim, eu diria para vocês que a versão demo, já iremos ver basicamente o que será a versão final, né, cara? Então, sim, dia 10 ao dia 17 teremos a disponibilização oficial da versão demo, e isso, é claro, não é oficial, mas é o que todos os rumores estão apontando, né, galera? Então, ó, show de bola, né, rapaziada? Já fica ligado. Além de tudo também, dos times que estarão presentes nessa versão demo, como sempre, devemos ter os times parceiros, como a Juventus, o Bayern, o Barcelona, que por mais uma vez foi confirmado por mais um ano estar parceiro da Konami, outras equipes também, quem sabe, possamos ter as equipes brasileiras, como o São Paulo, o Corinthians, o Internacional presente, algumas seleções também que possuem bom relacionamento com a Konami, podem marcar presença também, eu diria que umas duas seleções no máximo, e também a presença de, além da Juventus e também da Roma, mas de duas equipes italianas, sim, galera, porque como vocês sabem, o Manorito Soda já confirmou que mais duas equipes italianas firmaram parceria com a Konami, ainda não revelaram quais são elas, como eu falei para vocês, podemos ter Fiorentina, Nápoles, entre outras, mas sim, eu diria para vocês que essas duas equipes italianas também estarão sim presentes nessa versão Season Update, é o que nós estamos acostumados a receber, a versão demo é saindo nesses dias com poucos modos disponíveis com essas equipes parceiras jogáveis, repetindo, Juventus, Barcelona, São Paulo, Corinthians, Fiorentina e Nápoles, e realmente se confirmaram algumas seleções, e bem pouco, rapaziada, bem pouco dia para vocês, que no máximo 10 equipes devem chegar na versão demo, e por mais uma vez a data dia 10 a 17 de agosto, então fica ligado durante esses dias, que daí é os dias que devemos ter a disponibilização oficial dessa versão demo, né galera, então sim, eu estou bem ansioso, não só para termos o anúncio oficial que ocorrerá em junho, mas também a demo que chegará em agosto, né rapaziada, eu estou bem ansioso para ver o que a Konami está aguardando para nós, e eu tenho certeza que serão coisas muito, muito, muito positivas, né rapaziada, o que vocês acharam? Vocês curtiram? Eu estou muito ansioso, né cara, agora também quanto a falar sobre estádios, devemos ter 3 ou 2 novos estádios disponíveis, né, é difícil falar para vocês, porque a Konami ainda não anunciou nenhum novo estádio, nesse PES 2021, e ainda não sabemos qual estádio deve chegar no PES 2022, mas devemos ter por volta disso, né rapaziada, eu diria para vocês também, que além dessas equipes italianas que eu falei para vocês, a Lazio também deve marcar presença, que foi uma nova parceira que foi anunciada, nesses últimos meses, além do Arsenal também, que é outra equipe parceira, o Manchester United, também devemos ter algumas equipes daqui da América do Sul, como o Colo Colo e outras equipes que também são parceiras, então as equipes que podem aparecer são dezenas, né rapaziada, o que tivemos no PES 2020, o que devemos ter também nesse PES 2022 por volta dessa faixa, são de 12 a 13 equipes compondo a versão demo, né galera, e além disso também, eu diria para vocês que normalmente uma versão demo, possui apenas um modo kickoff, um modo kickoff offline, né rapaziada, você sabe que é basicamente isso que chega, mas eu acho que a Konami esse ano irá dar uma experiência maior para os jogadores de PES, né cara, pelo menos exclusivamente na versão de demo, né cara, porque todo mundo vai querer ver melhor, testar o jogo, uma visão um pouco mais ampla do que apenas um kickoff offline, então eu diria para vocês também, que esse ano devemos ter partida rápida online, né galera, presente no modo demo, essa informação eu estou pegando do Real Sports 101, então se você quiser ver a matéria completa com mais informações, estará aqui na descrição, beleza, mas seria bem interessante, imagine, o modo kickoff offline, também o kickoff online, para vocês poderem jogar com seus amigos também a versão demo, assim como foi parecido o PES 2018 beta, né cara, acho que seria um acerto em cheio para a Konami, o que você acha? Eu curtiria bastante ver todos esses modos presentes na versão demo, é claro, antes que vocês perguntem, Master League, My Club, Rumo a Estrelato, isso é impossível chegar, ok galera? Bom rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, lembrando, se puderem deixar o seu gostei aqui abaixo, também se inscreveram aqui no canal, para não perder mais nenhuma informação, vai ajudar para caramba, eu vou ficando por aqui rapaziada, até a próxima, e falou! E falou!